Foi sem edge dessa vez, vamos direto, vai. Vamos de sistema London. Falar propaganda, né, Michael? Exclamação, curso. Tem dois cursos de abertura que eu fiz aí. Sistema London e o Gambito da Dama. D6 ele jogou. Você pode dominar o centro aqui ou pode até jogar esquema Pion-Dama. Eu jogo SPF4 mesmo, na preguiça. G6. Eu vou jogar E3. Boa tarde pra todos. Menos pra você que joga sistema Londres. Vou fazer um H3 pra evitar o pulo do cavalo aqui. Esse não merece abraço de ninguém. Brigadão, Thiago. Obrigadão, Thiago. 982. Brigadão pelos dois suns de presente. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Ó, o cavalo dele tá numa casa no canto aqui. Meu bispo... Ele quer capturar meu bispo, mas eu posso puxar o bispo pra cá. Não tem como ele pegar meu bispo, né? Agora o cavalo fica estranho. E diferente do cavalo, o bispo é uma peça que fica legal de longe. Repara, o bispo joga em todo esse território, né? O cavalo, em compensação, tá mal aqui. O cavalo não tem muitos lances pra cá. Agora a pergunta. Pra cá ou pra cá, vocês tiram? Pra D3 ou pra E2? Espera aí. Deixa eu fazer a seta aqui. C4? Pode ser, Michael. Pode ser, pode ser. E2 fica melhor, com certeza. Dá pra jogar bispo D3 também, isso aqui não é um erro. Não é um erro, tá? Mas aqui você bate num ponto que tá muito firme aqui, né? Não tem nenhuma perspectiva. Ele fica um pouco mais exposto aqui em D3. Tem nenhum problema, tá, esse lance? Mas isso aqui é mais natural. Ele pode levar uns temas ali de ataque em cima do bispo, né? C5, eu vou fazer o rock mesmo. Acelera o rock. Vamos ver como é que ele reage agora. Então, agora eu posso fazer C3. São lance preguiçoso. É, C4 acho que não dá certo agora. Dá uma B6, né? Acho que é incômodo. Bota uma pressão chata em D4. Vou jogar C3 mesmo. O bispo é dois, ele fica mais na humildade aqui. Mas ele não tá mal, esse bispo. É que aqui ele pode ser alvo de ataque. Outra coisa, eu perco contato com a dama aqui também. Tomou em D4. Temos um dilema aqui de novo. Tá jogando bem aqui o cara. Comecinho jogou bem. Eu posso... Tomar de E, ele vai jogar E5. Eu vou jogar... Eu vou tomar de... Geralmente você toma de E na London. Mas eu vou jogar esse pra trazer o cavalo pra C3. Geralmente toma de E. Toma diferente, não toma assim. Dama B6. Corajoso ele aqui. Não tô gostando aqui da partida. Tô jogando bem o cara. Dá uma B3, talvez? Mas ele troca, né? É, aqui eu não recomendaria muito, Michael. Porque quebra sua estrutura, né? Total aqui. Mas eu não tô vendo muita opção. Vou fazer um lance meio estranho aqui. Pra cavalo C4. Não sei se presta. É que dá uma D2 e E5, é chato. Ele já pega uma iniciativa boa aqui, eu acho. É, talvez D5 podia ser. O cara é corajoso. Vamos ficar com o C4. Tô bêbado vendo Cricão e não entendo bolhufas. Aí o brother falou, eu tô sóbrio e também não entendo nada. É, agora ele pendurou, né? Ele foi parceiro aqui. Ele tinha que ter jogado Dama C3. Ou Dama B4. Ele entrou aqui na cara do meu bispo. O que eu faço agora? Obrigado, Jéssica. Obrigadão pelo raid. Sejam bem-vindos aí. Pessoal do canal da professora Jéssica Peixoto. Cavalo D6, exatamente. Porque eu ataco a Dama dele. Esse lance por si só parece um lance ruim. Porque entrega o cavalo. Mas cria um ataque descoberto aqui na Dama. Tinha a torre B1, talvez fosse melhor, né? Ah, não. Aí Dama F5 tinha ainda. Tinha Dama F5. Dama A5. E agora vamos pegar o bispo dele. A posição tá bem exposta aqui. Bem aberta, na verdade. O bispo joga bem. O meu cavalo tá legal, mas ele vai ter que sair, né? Então eu vou tomar aqui. Boa noite. Valeu, Jéssica. Abre a todos os quatro meses. Muito obrigado. E sigam a Jéssica, né? Na Twitch. Mandem aí o link do canal da Jéssica. Já mandaram no chat, não? Mandem aí pro pessoal seguir. Já sei que faz live de xadrez, estudando sempre. Estudando com o pessoal, né? Dama B3. Cutucar aqui em B7. Esse peão tá meio frágil. O bispo tá um monstro aqui na diagonal. O cavalo segue errado aqui. B6. Enfraquece umas casas brancas aqui. Essas aqui, né? Essa diagonal também. E eu tenho esse bispo. Eu vou trazer o lance... O lance natural aqui. Como eu quero jogar na Lada da Dama, acho que eu vou jogar a torre de FC1. Por isso é torre de 1 também. Eu quero incomodar. É, torre de 1 tá bom. E agora, bispo B5 pode ser um lance. Bispo C4 é um lance também. Tá pensando aqui o cara. Vamos ver. Ah, ele deu a Dama. Essa é a mesma pendurada que o cara fez, né? Com o Fitts ontem. Dama A6. É, estrategicamente tá chato já pro preto. Vocês viram porque ele abandonou ou não? Ele entregou a damusca dele aqui. A cara do bispo. Acho que mas o Slip não, né? Pra onde que ele é com a Dama? Escorregou pra onde? Ia pegar pra escolher a casa ainda? Aqui, né? Ah, esse é o emote novo. Slip. É, vamos pra análise aqui. 95. Uma precisão boa hoje, né? Aleluia. Vamos lá. Então, eu joguei a bispo F4. Pra quem quer adquirir o meu curso do Sistema London, exclamação curso. É um curso de umas duas horas de conteúdo, mostrando como é que o pessoal desse nível, principalmente um pouco abaixo, mil, mil, duzentos, mil, quinhentos, enfrenta o Sistema London, explicando os planos que você tem que fazer de brancas. Estamos quase com 600 alunos, eu acho, já no curso. O curso já tem quase três anos faz que eu fiz o curso, né? Caraca, faz três anos quase. Não, 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 dois anos vai fazer agora, não, três é demais, né? Foi fim de 2019. Temos perto de 500, 600 alunos, eu acho. Bom, ele jogou a G6, eu joguei a E3, cavalo F6 e H3. O curso tem acesso vitalício. É um curso de duas horas, um curso bem curto. Você entra no nosso grupo do WhatsApp, do curso, que deve ter umas cento e tantas pessoas aqui. WhatsApp. Bom, H3 é importante para o Bispo fugir, inclusive ele atacou o meu Bispo, né? Então era importante eu ter essa casa de escape, senão o Bispo ia ser trocado, que seria uma coisa um pouco melhor para as pretas daí. Bisp2, C5, aí eu hoquei. Ele, cavalo C6, C3, ele tomou. É, ele gosta mais de C para o D4 mesmo. E para o D4, E5. E criou a maioria aqui para o preto, se eu avançar. C por D4. E agora eu quero desenvolver aqui. É, se meu cavalo estivesse aqui, já... Não sei, eu jogo aqui para desenvolver o cavalo para cá, mas aí ele fez esse lance aqui. E agora pareceu interessante jogar esse. Mas por isso é dar uma D2 também, que nem vocês falaram, né? Eu estava com medo de E5 aqui. Ah, demais, né? Me convença a comprar seu curso. E aí, que argumento melhor que esse? Vitória em 16 lances aqui. É, esse aqui foi interessante para mandar cavalo C4. Eu estou sacrificando o pinho de B2, né? O mais natural seria jogar esse mesmo. Mas isso parece interessante. Cavalo C4. Ele acha que eu estou quase ganhando aqui. Ah, ele não tem essa casa, né? Eu estou viajando. Eu tenho A3 daí. Eu tenho torre B1, inclusive, né? Ganha a dama. Ah, não. Ele não tem casa para a dama aqui. Eu achei que ele tinha a casa. Achei que ele tinha essa casa. Mas aí, torre B1 ganha a dama. E a dama está presa aqui. Torre B3. Não, eu senti que era interessante, né? Mas eu não vi que ele não escapava. No fim, foi bom esse lance. Cavalo D6. Peguei o bispo. É uma posição muito aberta. Então, vale a pena pegar o bispo. Dama B3. Taquei o peão. B6. E aí, fica muito essa dúvida de trazer a torre. Eu acho que a maioria jogaria esse lance aqui. Torre C1. Eu acho. Mas esse aqui... Eu acho que é mais lógico. Porque a torre pode jogar aqui nessa coluna. Posso jogar um A4, A5 um dia. Não sei. Posso até jogar por aqui. E o branco tem um controle muito bom. O sonho do preto seria jogar E5. E conseguir trocar umas peças para dar uma respirada. Mas não consegue, né? Sempre que E5 eu jogo D5. Os bispos estão muito fortes aqui. O bispo pode entrar para cá, para cá. O cavalo bate na estrutura aqui. E essa estrutura está muito boa para o branco. Repara que os cavalos são ilimitados. Todas as peças estão limitadas, né? Não está legal aqui para ele, né? Não está nem um pouco legal. Vamos para a última, então. Era para ser a última essa, mas foi muito rápida, né? Então vamos mais uma para fechar. E aí E aí E aí Obrigado.